Muito bem, nós estamos aqui para mais um capítulo em 2 Coríntios, capítulo 13. Esse é o último capítulo, a conclusão dessa carta linda, uma carta cheia de ternura, uma carta pessoal, coisas que Paulo fala nessa carta, não fala em nenhuma outra carta do Novo Testamento, em termos assim da sua vida pessoal, do seu ministério, da revelação que ele teve, da lista de coisas que ele passou, do espinho na carne que foi lhe dado para que ele não se gloriasse. E agora vamos concluir esse capítulo 13. Capítulo 13 tem 13 versos, não é? Interessante isso. Esse capítulo parece que foi escrito já depois de Paulo ter estado com os corintios. No capítulo 12, verso 14, ele diz assim, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E aqui parece que era a terceira vez que ele estava na igreja. No capítulo 13, verso 1, diz, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Paulo já tinha estado duas vezes, uma quando ele fundou a igreja, onde ele permaneceu lá por um ano e meio, 18 meses. Depois ele se retirou, foi para Éfeso. Depois parece que de Éfeso ele fez uma passada pela Macedônia e esteve lá na igreja de Coríntios, mas as coisas não saíram muito bem. Diz que depois de escrever a primeira carta, ele esteve uma vez lá e não saiu bem. E aí ele escreveu uma outra carta mais severa. Os Coríntios se arrependeram. Ele mandou Tito. Tito trouxe notícia do arrependimento dos irmãos. E aí Paulo se alegrou e escreve a segunda carta, não é? Nós chamamos de segunda, mas na verdade nós sabemos que houve outras correspondências. antes. E ele é a terceira vez que ele ia ter com eles. E ele diz, por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Parece que essa vez ele iria, ia colocar duas ou três testemunhas junto para confirmar toda a palavra. Já anteriormente o disse e segunda vez o digo, Paulo já tinha dito isso, estava dizendo de novo, que quando estava presente, mas agora estando ausente, o de que antes pecaram e todos os mais que outra vez não lhes perdoarei, né? E se outra vez for, não lhes perdoarei. Claro que Paulo acabava sempre perdoando, mas ele está sendo duro. Ele já tinha avisado, estou avisando de novo, que se agora que estava presente, e de que antes pecaram e todos os mais que outra vez não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Parece que eles diziam, ué, qual é a prova que Paulo, o Cristo fala em Paulo? Essa era outra coisa que os inimigos de Paulo faziam, não é? Qual é a prova? Qual é a prova que, apesar de Paulo ter dado todo o seu sofrimento, apesar de Paulo ter contado no capítulo 12, que ele teve no terceiro céu, não dizendo dele diretamente, mas ele diz, visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Paulo tinha vários dons, não é? Os dons que não se manifestavam eram algo poderoso, mas alguns tentavam desacreditar o apóstolo. Verso 4, Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viviremos com ele como poder de Deus. Paulo menciona quando Cristo foi crucificado, ainda que tenha sido Cristo crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, não é? Cristo se encontrou em fraqueza na cruz, mas agora ele vivia no poder de Deus. E nós também, com a mesma fraqueza, podemos nos identificar com Cristo na cruz, mas viveremos com ele com o poder de Deus em vós. Não é o poder de Deus em nós. Continuando, verso 5, Examinai a vós mesmos. Paulo também já tinha dito esse examinai a vós mesmo na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma desse pão. Agora, no Coríntios 13, 5, Examinai a vós mesmo se permanecem na fé. De vez em quando ele tem que se auto-examinar. Será que como é que está a minha fé? Será que eu estou permanecendo? Será que eu estou enfraquecendo na fé? Será que eu já não leio a Bíblia como eu lia? Será que eu já não oro como eu orava? Será que eu já não sinto a mesma alegria que eu sentia de ir a casa do Senhor? É importante examinar-nos, não é? Paulo diz aos coríntios, Examinai a vós mesmo se permaneceres na fé. Provai a vós mesmo. Faz um teste com você mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Queria um sinal que Cristo falasse através de Paulo. É o que ele disse, né? Ele disse que vocês buscam uma prova que Cristo fala em mim. Aí Paulo está dizendo, Paulo inverte aqui a mesa e diz, Ué, será que Cristo também está em vós? Verso de número 5. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus está em vós? É uma pergunta. E se não é, já estáis reprovado. Se Cristo não está em você, você já está reprovado. Como é que já viu um cristão que não tem Cristo? É um cristão louco. É um cristão vazio que não tem a presença de Cristo. Então, diz Paulo, provai-vos a vós mesmo. Examinai a vós mesmo se vocês permanecem na fé. Provai a vós mesmo ou não sabeis que Jesus está em vós. E se não, já estáis reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo diz, olha, eu estou falando assim. Vocês entendem? Vocês estão procurando uma prova em mim que Cristo fala por mim. Nós não estamos reprovados, como vocês também. Então, eu estou falando isso para que vocês entendam que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não. Para que sejamos achados aprovados. Afinal, nós queremos todos estar aprovados, não é? Temos que ter cuidado para não sermos reprovados e reprovados pelo Senhor. Aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Talvez o último tema aqui do capítulo 13 é aprovado e reprovado. Temos que ter certeza que estamos aprovados diante de Deus e não reprovados, não é? Como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é o Senhor. Não podemos nada contra a verdade, se não pela verdade. Ou seja, temos que batalhar do lado dele, não contra ele. Contra ele é loucura, como Paulo usa essa expressão diversas vezes. Nós temos que batalhar do lado dele, lutando com ele e nunca contra ele. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos. Como Paulo menciona, fraqueza, fracos, não é? Porque ele descobriu que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como Deus disse a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E daí por diante, Paulo queria mesmo estar fraco, para que o poder de Deus fosse maior nele, não é? Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Paulo se preocupava tanto com a edificação dos irmãos, que o que ele queria mesmo era ver os crentes cada vez mais perfeitos, cada vez mais edificados, com uma fé sólida. Apesar de os críticos os criticarem, não é? Perdi um sinal na vida que Cristo falava para o Paulo. Paulo vira de vez em quando a mesa, olha, se estão preocupados, examine a vossa mesmo, se vocês permanecem na fé, provai vossa mesmo se Cristo está em vossa. Em vez de estar preocupado se Cristo fala por mim, prova para você se Cristo está em vossa, não é? Quando a gente começa a se esfriar na fé, quando a gente vai perdendo a nossa fé, a gente começa a dizer, ah, aquele pastor lá, não sei se ele tem Cristo, não sei se Cristo fala mais por ele, olha, cuidado, examine a você mesmo. Será que Cristo está em você? Será que você já perdeu o amor? Será que você já não tem mais respeito e honra como você tinha? De repente, Cristo já saiu de você, essa é a verdade. Paulo diz, nós temos que nos recusar que estamos fracos, que vós estáis fortes, e que desejamos a vossa perfeição. Nós queremos a perfeição dos crentes, amém? A maior alegria de um pastor é ver um crente aperfeiçoado, não é ver um crente caído, um crente afastado, um crente desviado, um crente crítico, mexeriqueiro, cheio de inveja, de porfia, de mexerico, de orgulho e de tumulto. Nosso desejo é ver os crentes serificados. Como Paulo diz, desejamos a vossa perfeição. Como é maravilhoso quando os crentes buscam a perfeição em Cristo. Aí Paulo diz, portanto, escreva essas coisas estando ausente. Ele não estava lá, mas ele escreveu, provavelmente enviou para o Tito, não é? A carta novamente para que Tito lê-se. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que quando estando presente, não use de rigor. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo está dizendo que mesmo que ele usasse com rigor, o propósito dele não era para destruir ninguém. O propósito era para edificar. Ele não queria usar esse rigor, mas se ele tivesse que usar, ele queria deixar bem claro que o seu propósito era edificação e não a destruição. Ninguém tem prazer em destruir um crente, ninguém tem prazer em destruir a fé do outro. Quando nós falamos, ou exortamos, ou chamamos atenção, o propósito é sempre edificação. Não é pisar em ninguém, ninguém pisa em ninguém. Ninguém é dono de ninguém. O Senhor é dono da obra. Nosso propósito, um pastor, um líder, quando chama atenção de uma ovelha, ele quer ver a correção. Ele quer ver a mudança de vida, de atitude. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que quando estiver presente, não use de rigor. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Nós queremos ser rigorosos, nós queremos mostrar amor para o povo, compreensão, ajudar o povo, mas tudo queremos a edificação. E se para essa edificação é preciso receber uma exortação, uma chamada de atenção, ou como dizem lá no Brasil, uma puxada de orelha, não é, às vezes é preciso, mas presta atenção, mesmo que nós puxamos a orelha de alguém, mesmo que nós chamamos a atenção de alguém, nosso propósito é edificação, nosso propósito é ver as pessoas no caminho de Deus, como Paulo disse, para que sejam aprovadas e não reprovadas, não é? Esse é o propósito. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos. O crente deve viver uma vida de regozijo, de alegria, diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Então, portanto, deve viver uma vida de regozijo. Quanto mais, irmãos, Paulo vai terminar a carta de uma forma linda, maravilhosa. Paulo fala de ser aprovado nessa carta. Paulo fala de fraqueza, está forte, poder de Deus, Paulo menciona. Mas aí Paulo vai terminar com algo muito importante, com regozijo, com alegria, que deve haver naquele que serve a Deus, naquele que ama a Deus. Portanto, quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. Ah, o nosso Deus é perfeito? Mas ele quer que nós também caminhamos para a perfeição. E essa perfeição é possível com o auxílio e com a ajuda do Espírito Santo e com o nosso reconhecimento da dependência completa do Pai que nos suporta, que nos concede graça. Sede perfeitos, sede consolados, não é? Sede consolados pelo Consolador, que é o Espírito Santo, pela sua presença, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Numa igreja nós temos que chegar ao ponto de ter o mesmo parecer, não é? Um pensa isso, o outro pensa aquilo, um parecer aqui, outro parecer ali. Isso causa problema de ascensão no corpo de Cristo. Nós temos que ter o mesmo parecer. Pode ser que eu não concorde com todos, todos não concordam, mas a hora que o líder falar, nós temos que dizer amém. Sede de um mesmo parecer. Às vezes nós não sabemos a razão daquele líder que está fazendo aquilo, não é? Certamente ele sabe mais do que os liderados. Então, sede de um mesmo parecer. Não promove dissensão, não promove divisão, tenha o mesmo parecer na igreja de Deus. Sede de um mesmo parecer. Paulo vai dizer viver em paz. Olha quantas recomendações práticas. Viver em paz. Não tem nada melhor do que nós podemos viver em paz, em tranquilidade. Em paz para com Deus, em paz para com os homens. Não tem nada melhor do que nós podemos viver em paz, não tem nada melhor do que nós podemos viver em paz, não tem nada melhor do que nós podemos viver em paz. É o Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento. Paulo vai terminar, não é? Sede de um mesmo parecer. Viver em paz. Viver em paz. Tome cuidado que na sua vida haja paz, tranquilidade. Viver em paz. E o Deus de amor, o Deus de amor e paz será convosco. Que Deus de amor, se Deus de paz, seja conosco todos os dias da nossa vida. De novo, Paulo fala saudai-vos com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Esse ósculo santo, Paulo está terminando suas cartas dessa forma. Esse ósculo é um beijo no rosto, uma forma de cumprimento no Oriente. Muitas vezes no Ocidente não é muito comum, mas no Oriente era sempre com um beijo, com uma saudação. Então, por exemplo, Romanos 16, 16, primeira carta que nós estudamos de Paulo. Romanos 16, 16, diz assim, saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. A igreja de Cristo os saúda. Paulo termina dessa forma. Em 1 Coríntios, quando Paulo termina a sua carta em 1 Coríntios, capítulo de número 16, 6, não é, Paulo está terminando no verso de número 20. Ele diz, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Com o beijo no rosto, uma forma de cumprimento, uma forma de mostrar carinho e amor uns pelos outros. E em 2 Coríntios, agora, no capítulo 13, no capítulo 13, verso 12, Paulo, de novo, diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Nós não temos esse costume em nossas igrejas, mas também não criticamos as igrejas que têm esse costume. Não é antibíblico, é totalmente bíblico, o ósculo, não é? O ósculo, ele é santo. Falando do ósculo santo, ele se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Algumas igrejas praticam o ósculo, eles só praticam homem com homem, mulher com mulher. E quando você pergunta por que só homem com homem, mulher com mulher, eles falam, não, para evitar maldade de algum irmão, querer se aproveitar de uma irmã, dando um beijinho no rosto, não é? Querer se aproveitar. Mas aí eu pergunto, se isso, se existe maldade, o ósculo já não é mais santo. Porque se ele é santo, ele não tem maldade, ele não tem a impureza, não é? Então, aí vem a minha pergunta, será que o ósculo, ele é tão santo como deveria ser? Se o ósculo é santo, não há nenhuma maldade em fazer isso. Mas para evitar, em nossas igrejas, nós não fazemos e não queremos ser contencioso. Também não condenamos as que fazem, só que deixamos essa palavra. Quando as pessoas dizem que é santo, aí a gente pergunta, então por que não homem com mulher? Não, para evitar maldade. Aí eu pergunto, então o ósculo já não é mais santo, não é? Então a saudação, o ósculo deve ser santo, saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo. Todos os santos vos saudam. E agora Paulo vai concluir. Vai concluir de uma forma linda, de uma forma trinitária, com a benção apostólica. Eu gosto de terminar os cultos com essa benção. Paulo nos ensina isso. Aqui menciona o Senhor Jesus, menciona Deus, o Pai e o Espírito Santo, não é? Nós vamos encontrar os três. É uma saudação linda. Com os três existe uma mensagem para cada um, ou uma virtude que provê de cada um. Por exemplo, a graça provém do Senhor Jesus. Nós sabemos que Deus é o Deus que dá toda a graça. Mas aqui a graça vem do Senhor Jesus, ou vem por meio do Senhor Jesus. O amor, o amor vem por Deus, é o amor de Deus. E a comunhão, a comunhão vem pelo Espírito Santo. Nós podemos dizer a função de cada um deles, não é? De Jesus vem a graça. Jesus é o agente da graça, que traz a graça de Deus até nós. O amor, o amor vem de Deus. Deus é amor. O amor vem de Deus, é que é o Deus Pai, né? O agente de todo amor, a fonte de todo amor. Presta atenção, Deus não tem amor. Deus é o amor. Deus é a própria fonte do amor. E a comunhão? A comunhão vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove comunhão. E comunhão vem em duas palavras. Comum, união. O mesmo parecer unidos, não é? Comum, união, tem a ver com comunhão. Então vamos terminar com esse verso maravilhoso. E eu sempre cito ele nos finais do programa. Que maravilha, não é? A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que maravilha. Que linda carta. Paulo termina de forma pessoal com muito amor, não é? Dando essa bênção chamada bênção apostólica, aonde trinitária, porque contém o Senhor Jesus, Deus, Deus Pai e o Espírito Santo. Muito bem, com isso nós concluímos. Quero dizer a vocês, se esse canal tem sido de bênção, se você tem sido abençoado com esses programas, divulgue. Divulgue. Nós queremos que o maior número de pessoas ouçam. Nós não ganhamos nada com isso, eu não recebo do YouTube, do número de pessoas que ouvem. Há outros sim que recebem, quando um vídeo tem muitos acessos. Vai ser olhar o nosso vídeo, tem poucos acessos. Para receber alguma coisa, tem que ter mais de 30 mil acessos. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é divulgar a palavra de Deus. Como Paulo diz aqui, não queremos ser pesados, mas queremos divulgar. Se um dia tivermos aí 30, 40, 50 mil acessos, amém, não é? Mas não é esse o propósito. Queremos ter vários acessos, sim, para que mais gente ouça, para que mais gente aprenda, examina as escrituras. Então, divulgue o nosso programa, divulgue aquilo que nós estamos fazendo aqui. Se tem sido de bênção, ouça os demais comentários noutros livros. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios e agora concluímos 2 Coríntios. Toda glória seja dada a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos toda a glória a Ele. Não sabemos tudo, de forma como ninguém sabe tudo. Estamos aqui compartilhando o que cremos, o que sabemos com você. Você é sempre livre para pesquisar, estudar mais. Palavra de Deus, examinai as escrituras. Isso é muito importante, que haja o exame das escrituras, para que você aprenda mais e mais da palavra de Deus. Com isso, nós concluímos mais um livro, mais um capítulo. Nós vamos voltar, ensinando a carta aos gálatas. Não perca, as cartas dos gálatas é mais curta, mas é uma carta poderosa, muito parecida em muitos aspectos com os romanos. Paulo vai combater os da circuncisão. Novamente, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus vos abençoe, ricamente em Cristo Jesus. E termino com Paulo, termina sua carta em 2 Coríntios. Uma carta linda, uma carta pessoal, uma carta cheia de ternura, Uma carta que revela o ministério, para nós, não é todo pastor, todo ministro do evangelho, deveria estudar 2 Coríntios. Eu termino assim, com essa mesma benção trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém e amém. Deus vos abençoe. Um beijo no vosso coração.